Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Rapaziada, vamos abrir uma série aqui que vai dar o que falar Pra quem tá acompanhando o Instagram aí As tretas, as tretas de pega Que de pega até agora não saiu nada E o bagulho tá louco, a gente vai explicar tudo nesse vídeo O que a gente vai fazer? Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um motor pro nosso amigo Estopinha É isso mesmo, Negubala? Estopinha É quem? Estopinha A fazer um motor pro nosso amigo Estopinha Moto Giro, você já não tem o seu motor pronto, correndo, corredor? Temos o nosso motor, tá aqui a moto Tá ali o motor Desde o dia que abriu pro Bololô, tá ali pra fazer aquela revisãozinha, né? Então a gente trouxe o motor aberto, que a gente pegou em segundo lugar no Bololô E o motor tá até hoje assim Temos também outra opção, que é o nosso OHC Tá lá rapaziada, ó OHC O que que é isso aqui? Isso aí é um cara morto, hein? Misericórdia Então temos também o nosso OHC Então resumindo A gente tá mais que pronto A gente tem dois motores prontos Se o cara chegar aqui Se aquele motor ali der um pitir Temos esse Se esse motor der um pitir, temos aquele Resumindo Na realidade, a gente tá pronto A gente tá pronto A gente tá pronto A gente tem a opção de usar qualquer motor que a gente tem dentro do Auto Giro, 70 milímetros Que esse é o combinado É isso aí Concorda? É isso aí Então independente se a gente for fabricar 10 motores daqui pra frente Ou pegar um pronto A gente tem a opção Entendeu? Aí isso não é obrigado a nada Rapaziada, pra quem não acompanhou o Instagram Já vai lá no nosso Instagram O Instagram do Nego Bale Você vai dar o Auto Giro Pra vocês verem o que que tá acontecendo O que tá rolando, né? Mas eu vou explicar um pouco Esse cara aí Todos os vídeos que a gente postava no Instagram, no YouTube Ele vai comentar em timão mais borracha Ele comenta em timão mais borracha Teve um comentário que ele fez Que inclusive eu tirei o primeiro lugar nos 400 metros, né? Lá nos 300 metros Isso É porque eu saio Geralmente eu saio Com o pé da marcha aqui, ó No chão Entendi Entendeu? E o outro pé no freio E o outro no freio Normal, assim É ladrão É só me virar pra trás E o pé no freio Tipo assim, padrão Aí ele comentou lá O nego O neguinho Sai com o pé no freio No chão E da marcha Pé da marcha Na marcha, né? Aham Aí falou Porque se a moto for empinar Você coloca a segunda Ah Aí eu falei Mano É tipo assim Não fui sem educação com ele E comentei o comentário dele, né? Falei Então vai ter que avisar o Valentino Rossi, mano Porque ele sai igualzinho eu Fai fondeu Aí eu falei Ah, mano Comentar isso aí Beleza Esse comentário aqui Ainda até que a gente foi leve Mas ele comenta Quando a gente fez o motor V2 O Cauê falou brincando Mano, vamos montar logo o 280 aqui Aí a gente falou Mano, traz esse motor V2 aí Que eu tenho um 80 Pra acelerar com o 280 Quer dizer Motor V2 a gente não fez pra corrida Não Mas tipo assim, 280 Se o bagulho ficar reguladinho É pra correr mais que o 80 Então querendo ou não Foi um pouco de tiração da parte dele Exatamente E tipo assim Os protótipos Bololô lá pegou o segundo lugar Ele já foi comentar lá Ah, traz pra Santa Catarina Aqui tem moto boa Moto boa é a minha Aqui não sei o que Mano, mas eu nunca dei atenção A gente fez a análise do vídeo do Bololô Intimou vários caras Ele e eu também intimou Teve várias temporadas dele Intimando os caras do estado de São Paulo Você entendeu? E não Resumindo Não vem nenhum Por isso que a gente falou Mano, esse cara só quer mídia Não sei o que Não sei o que Por causa do histórico dele Não é retirando o cara Nada disso aí Mas Infelizmente Ele também intimou nós Quando tem moto boa Aqui não sei o que Aqui tem moto boa Só que aí nós aceitou o convite E resumindo Ele não tinha moto Ele não tem motor Ele tá fazendo motor E também Ele não tinha a condição Pra vir pra cá Ele arrumou Pedindo pix pra galera A galera ajudou Bonita a atitude da galera De ter feito pix Beleza Só que já tá Mais de uma semana aí Mano, uns 10 dias já Pedindo pix Pedindo pix Pedindo pix Nada de pega Pô, o que eu achei é um cúmulo Mano, tipo assim Cada um faz o que quer Ninguém manda na vida de ninguém É isso aí Entendeu? Se ele acha que é bom pra ele Ele que se lasca pra lá Mas ele falou assim Mano Quem me mandar 100 reais Agora no pix Eu vou mandar uma camiseta E um boné Tu quer dizer É mais fácil falar Que tá vendendo, né mano Eu vou falar Mano, eu tô vendendo Uma camiseta Vai junto com um boné Eu não vendo Pra ninguém Isso daqui é pra uso meu Mas eu tô vendendo A camiseta e o boné Né, quem quiser adquirir aí Pra ajudar eu na viagem Nossa Você entendeu? Aí sim, mano Mas, ô, louco, mano Aí tá tirando Mas eu, fora as outras coisas Que ele falou Que tá no story Certo Aí a gente aceitou o pega A partir do momento A gente aceitou o pega Começou a choradeira Começou É choradeira pra lá Primeiro ele queria Ele queria que não arrancasse Nosso motor Nosso protótipo Fica com a nossa categoria Bololô e pôr na moto montada Exatamente A gente não vai aceitar isso Não tem como Mano, aqui nosso Ele intimou Ele tem que vir da nossa categoria O que que é a nossa categoria? É protótipo É protótipo Bololô A gente não tem moto de arrancada Hum, que a gente nunca intimou Gente de moto de arrancada Por quê? Porque a gente não tem Mano, eu não vou intimar Miller Na moto de força livre de arrancada Eu não vou intimar Mangla Esses caras Mangla é pica Tem vários caras que estão na cabeça Lá Tem que eu não lembro Tem vários caras Vem vários caras Nenhuma vou intimar Nessa categoria Porque a gente não tem, mano Que nem o Birubiru mesmo Força livre A gente não tem Não tem motor Não tem pra que Nós intimar eles Nós não tem Um motor pra isso aí Você entendeu? Nós temos motor de twister Que corre pra caramba Nós temos motor de 150 potes Mas não é força livre É nossa Entendeu? Então, cada coisa no seu lugar E outra coisa também A gente tem a categoria 70 de Bololô Temos a categoria 4 milímetros de Bololô E temos a categoria 190 moto montada de Bololô Isso mesmo Aí, beleza Se ele quiser trazer um 190 Pra correr com a nossa moto montada Aí é uns 500 Mas eu arrancar o nosso motor Pra pô Porque ele quer? Não Não tem isso É essa categoria E também tá com papinho Lembrando aqui Pra fazer Pra lembrar a galera aqui Vai ter o Race 100 200 Dia 16 e 17 de setembro Organizado aí Pro nosso amigo e parceiro Murio Gomes Alto giro vai estar presente Só que aí ele quer acelerar Fazer esse racha No meia milha Já começa a estar errado Meia milha é arrancada Ele intimou nós Rodovia Mano, rodovia É pega sem lei É briga, intriga E racha É isso mesmo Entendeu? É pega de rua Então se você quiser acelerar Com nós Tem que vir aqui na nossa rodovia Porque vir na nossa rodovia Porque foi você que intimou E nossa moto É invicta No Manamano Aqui na nossa cidade A gente nunca perdeu no Manamano Com o nosso 70 milímetros Tá esclarecido E outra coisa Se você quiser levar A sua 70 no meia milha Não é certeza Que a gente vai levar A nossa 70 pra lá Mas se você quiser acelerar Com o meia milha Eu tenho pra acelerar Com você aquilo ali Olha lá Você entendeu? É boa também Então se ele quiser Montar algum motor Que vai Tipo assim Não vai dar a velocidade Que a S1000 dá É a S1000 passa mais 300 por hora Ah mas você tá sendo desumilde Levar a S1000 pra acelerar Não a S1000 a gente leva Não é isso aí Essa moto Que a gente já leva lá Isso mesmo Então se ele achar Que tem alguma moto Algum motor Que dá a mesma velocidade Ou que faz ao mesmo tempo Que a S1000 Será bem vindo A levar lá E coloca do lado da S1000 lá Ou da F600 Se for o caso A gente brinca lá Você entendeu? Mas o combinado aqui Ele vem aqui na rodovia É pega de rodovia É pega de 3, 4, 5, 6 km E eu já tô ficando nervoso Com isso aí Tá mesmo? Mas se esse cara encher Mais um pouquinho Minhas ideias aqui Eu vou no piloto do bagulho E eu vou acabar com tudo Misericórdia rapaziada E só falando aqui Um mudando de assunto Continuando o assunto da S1000 Isso aqui é uma das conquistas Que a gente veio conquistando Primeira vez que a gente foi A gente pegou Em terceiro lugar Cadê? Aqui ó Terceiro lugar Terceiro lugar Aí a gente melhorou a moto Pegou em segundo lugar A gente melhorou Malpelim Pegou em primeiro lugar Então quer dizer Mano a moto A gente tá focando Pra ir pra arrancada A moto que a gente tem de arrancada Hoje é a S1000 Não temos outra moto Não temos outra moto de arrancada Rick Ninguém começa do topo É isso aí Todo mundo vai Tipo assim Mexendo um negocinho ali Adubando né É isso aí Dando uma modelada Nos motores Pra poder conseguir O topo Nem sempre a pessoa Que tá também Tá ali focado É difícil mano É uma categoria Que é disputada ali Bem disputada né mano Tem as motos turbo No meio Que é tipo assim Que nós encaixamos Na categoria força livre Força livre Exatamente Uns 400 e uns 800 metros Também já é força livre É isso aí Então tipo assim É um negócio meio complicado mano De ele pegar É que nem Ele tá pulando uma bala agora De montar a moto do nada E querer Ele vai ter que fazer A moto dele correr Com as nossas motos de bololô Que a gente tem A moto de bololô Ele intimou As motos do bololô Então ele tem que vir correr Na categoria bololô Entendeu? Na categoria mano a mano Que a gente tá Com o troféu do mano a mano E se ele vir aqui ganhar A gente passa o troféu pra ele Aí quem quiser correr No mano a mano com ele Tem que ir na cidade dele Lembrando que Pra ele fazer isso Tem regras Isso Tem regras Ele não pode encurtar Menos que 2 km e meio De pista E não pode colocar Mais que 6 km de pista É isso mesmo Então tem umas regras Se ele vir aqui Ganhar o mano a mano Ele tem regras O mano a mano Tem Certo? Então vamos mostrar pra galera O que a gente vai aprontar Nesse vídeo O que eu nego decidiu? A gente tá com dois motores prontos Exatamente Então o que a gente tem Pra fazer aqui A gente vamos supor que Talvez esse pega Vai sair em uma semana Então a gente tem uma semana Pra tentar fazer um motor Melhor Do que a gente já tem Ah porque ele tava falando Que a gente tava comprando peças Isso também Eu ia entrar nesse assunto Aí você já adiantou Já Isso eu queria Por que que eu quero fazer esse vídeo? O nosso motor Ah o motor então seus Não dá conta dele Mano qualquer um dos motores Dá conta A gente não precisa fazer outro motor Por que? Aí começou a choradeira Aí ele começou a falar De moto montada A gente pulou fora Porque ele escolheu Nossa categoria Então ele tem que vir Ele intimou Na condição nossa Ele tem que vir na condição nossa Aí ele foi falar lá Que o nosso motor é comprado Que a gente não faz motor Que a gente compra tudo E outra coisa Eu vou estourar um verbo aqui Ele comprou o comando De um parceiro nosso Eu não vou citar nome Parceiraço Amigo do coração Ele comprou o comando Do parceiro nosso O comando chegou lá E falou que o comando não presta Isso mesmo Só para começar aí Eu não vou sortar o nome Mas deixa uns comentários aqui Para me sortar o nome Eu só Eu vou soltar lá no Insta O garganta aqui está coçando E não foi só comando não Viu Rick Ele compra coisa de todo mundo Resumindo Então O que o Neguinho vai fazer? A gente vai fazer um motor Passo a passo Fazendo eu e o Neguinho junto Um motorzão Então a gente vai fazer Um motor especial para ele Esse vai ser um motor Para o estopinha É isso mesmo Motor estopa Motor estopa Então aqui a gente tem Algumas opções Tá? A gente já tem Tipo assim Algumas peças prontas Tipo assim A gente não está começando Hoje na preparação Isso A gente tipo assim Aperfeiçoou na preparação Só que a gente já mexe Com a preparação Então tipo assim A gente tem variedade de cabeçote Variedade de cilindro Se caso nosso motor quebrar Ele não vai ficar quebrado Porque a gente tem Cabeçote, cilindro Que vira brequim Para substituir no momento Se quebrar Se quebrar meia noite Duas horas da manhã O motor está pronto Já está pronto funcionando Entendeu? Então A gente tem várias opções De peça aqui Peça reserva A gente tem bastante coisa É isso aí Lembrando também Não é se gabando Porque a gente conquistou isso Desde baixo Então não foi Da noite para o dia Que a gente conquistou Ele estava fazendo As correrias no Instagram dele Lá vai em tornearia Vai não sei na onde Vai não sei na onde E ele falou que ele faz Tudo dentro da oficina dele Pelo que eu vi Dentro da oficina dele Ele só monta o motor E regula O resto ele faz tudo fora Ao contrário da gente Que a gente tem Um centro de usinagem A gente tem tipo Um centro de usinagem Não como fala A gente tem uma A gente tem uma retífica Completa Mas a gente tem torno Tem Máquina de brunir Máquina de Mano tem tudo Fresa Tem tudo Então tudo isso daqui Que vocês estão vendo aqui Sai tudo Dentro da nossa empresa A gente não precisa Ficar andando Perambulando a cidade Indo em tornearia E virabrequim A gente também consegue Cursar virabrequim Só que a gente tem Um parceiro Que ele é zica É um amigão do coração E a gente está Devendo uma visita para ele Que é o professor Max Tork E ele está na torcida Por nós Então esses virabrequim Aqui é tudo curso Do professor Max Tork Um abraço Para o nosso professor Max Tork Então se a gente tem Um cara que faz Que nos ajuda Para que a gente Vai ficar perdendo tempo Com isso E também cabeçote Parte de trocar válvula Que não tem muito segredo A gente também tem Um parceiraço nosso Que é o Jonathan Moto Retífica Qualquer cabeçote Que a gente manda para ele Ele coloca a válvula O tamanho que nós quiser E manda de volta para nós A gente só faz aqui Os dutos Nós só fazemos os dutos Aqui Ajeita o coletor ali E tal E mete marcha E o cilindro Aiado aqui É tudo cilindro Pronto Para a gente substituir Um dia Se esse motor quebrar Mas graças a Deus Esse motor aqui Ele já quebrou Umas duas ou três vezes No passado Mas nunca mais quebrou Quebrou campana De embreagem Que nós trocamos Foi o bololô Que eu ganhei Primeiro bololô Quebrou campana de embreagem Que eu ganhei Aí também Quebrou a válvula Quebrou a válvula Do cabeçote Esfarelou tudo E aí teve uma outra vez Quando a gente Logo quando a gente Pegou ele É Zoou a rosca Do vira Da bomba centrífica Aí nós teve que trocar o vira Trocou o vira brequinho Trocou o vira Aí colocou o vira Com um pouquinho mais de curso Só aquele pelinho Na placa Só um pelinho só Permaneceu ali Dentro dos padrões Que a gente prendeu Com o pai Félix lá E assim Teve umas melhorias Que a gente fez Depois que a gente Adquiriu esse motor Certo Então Dali que já está bom A gente vai tentar Fazer esse aqui Isso Mas lembrando A gente não combinou Nada com ele De fazer um motor Para ele Não A gente vai fazer Para nós A gente está Fazendo para vocês Assim um passo a passo Mas vamos dar um exemplo Ah ele vai estar aqui De uma semana Não deu tempo De terminar o motor A gente tem o nosso motor ali Tem o HC pronto Entendeu Então independente A gente quer fazer um motor Para vocês Nossos seguidores Clientes E mostrar para vocês Para parar essa ladainha Esse lero lero Esse chora chora De que a gente compra motor Que a gente compra peça Rapaziada Primeiramente Para a gente fazer esse motor aqui A gente tem que agradecer O nosso pai Félix É isso mesmo Porque mano Tudo que ele ensinou A gente foi lá Ele ensinou vários macetes Que a gente às vezes Ia demorar anos Para aprender sozinho E eu acho que muitos preparadores Não aprendeu sozinho Não Sabe o cara aprendeu sozinho Do nada Pegou uma peça ali E testou Nossa Deu bom Isso daqui corre É difícil É difícil Então um foi passando Para o outro Mano faz isso Que isso daqui eu testei Deu bom Então a gente tem que agradecer Félix Agradecemos muito você Pelo nosso aprendizado Não só de preparação De motor Mas também como comando Porque a gente aprendeu Fazendo os comandos top E a gente vai mostrar O passo a passo De fazer um comando Então a gente vai fazer Esse motor aqui Com nossos conhecimentos Sem ajuda de ninguém Sem ficar ligando Para ninguém O que o neguinho sabe Que está na nossa mente A gente vai soltar Nesse motor E eu falando a você Eu torcer Para esse motor Não ficar pronto Para o lado dele Porque se ficar pronto Eu tenho certeza Que vai ficar melhor Que aquele lá Aquele motor Já está um veneno E a gente também No próximo bololô Que vai ter em Goiânia A gente quer levar Três motor Então esse já vai ser O terceiro motor Que a gente vai levar Quer dizer Três motos completas Então rapaziada Vamos mostrar para vocês Aqui agora A gente já tem carcaça pronta Carcaça furada Carcaça torneada Por causa do curso Que a gente usa Um curso legal aqui Então tem que fazer Um trampo aí A parte da furação Aqui que a gente faz A gente vai falar aqui Se ele quiser copiar também Fica a critério dele Aqui é passo a passo Vai mostrar tudo O que a gente tem Para mostrar Aqui é furado Por quê? Porque é igual Uma panela de pressão Você entendeu? O motor Ele gera uma pressão Aqui na parte de baixo Do bloco Que impede O pistão De descer com facilidade Você entendeu? O motor gira menos Exatamente Ele perde potência Para a próxima explosão Então Se aumentando Essa margem Que tem aqui E aliviando Essa pressão De baixo do motor Ele consegue Manter a mesma potência Na explosão Que ele recebeu Para a próxima explosão Então ele mantém Uma potência agradável E o motor gera Mais potência É isso aí Então rapaziada A gente está com Algumas opções aqui Temos um virabrequim De 160 cursado Temos virabrequim De fã 2009 cursado Temos outro virabrequim Aqui também De fã Cursado Esse aqui Eu vou até revelar O curso Para a galera ver 66.5 É a bolacha Agora será que A gente está usando Um pino cursado aqui Não sei Não sei Só que Essa biela aqui Acho que já está Já está na hora De trocar E outra A gente tem biela forjada Tem Eu não quero usar Biela forjada Neguinho Está opcional Na verdade Eu não quero usar Biela forjada não Eu quero usar Uma bielinha Do nosso parceiro Falar para vocês Corame Rapaziada Agora vocês arrumou Agora vocês arrumou Bielinha Da corame E é essa Que eu quero usar Negubala Nossa Essa daqui Está representando Eu vou falar Um negócio para vocês Aqui nós vamos usar Biela original Viu doido Aqui é biela original Tamanho original Então pode ver Que não é muito curso Aquela loucura de curso Não É pouco Porque é muito curso Só dá dor de cabeça É Temos também Algumas opções De cilindro Temos aqui Um cilindro pronto Olha que copão bonito Já para usar Um cursinho Que nós quer Esse cilindro aqui Já estava rodando Já viu Já está amaciado Já está amaciadinho Já Esse outro Dois aqui é novo Temos a opção De usar um pistão Pilo 14 E temos a opção De usar um pistão Igual o nosso lá Que é um pistão De CRF Certo Já está aqui feito Cava tudo bonitinho O pistãozinho Olha aqui rapaz Então temos a opção De usar um pistão De CRF Não sei o que a gente Vai usar ainda Aí o neguinho Vai sentar e conversar Câmbio aqui Já está pronto Torneado Então já passa a biela Para o curso Que a gente vai usar Isso mesmo Já vai agilizar O nosso motor Aqui também Para facilitar Esse negócio do câmbio Que é muito complicado O pessoal Que está colocando o curso Tem muita dor de cabeça Com câmbio e balanceiro Aí no caso aqui Essa parte é torneada Justamente Para poder facilitar Isso aqui Porque a gente Desloca o virabrequim Certo Você entendeu Aí deslocando o virabrequim Você tem que tirar menos Dessa engrenagem aqui De baixo Então a gente desloca Ele para cima Sentido Volante no caso Você entendeu E aí melhora A margem aqui De segurança Aqui do câmbio Não precisa tirar muito Nos dentes do câmbio aqui Certo rapaz Então está aqui O motor Já temos o motor completo O câmbio já pronto Para agilizar E temos algumas opções De cabeçote Temos cabeçote Com válvula 33 32 34 E até válvula De titano Tem aqui Negubaba Olha aqui Esse aqui é um 33 27 Com válvula de titano De S1000RR Temos aqui também Um 32 27 Temos aqui também Um 34 32 Eu acho Se eu não me engano Esse cabeçote aqui Está bonitão Está bonitão E temos um também Um cabeçote Que já está rodando Também Que é um cabeçote 33 28 Se eu não me engano Já prontinho E temos Esse aqui é o titano Então quer dizer Cabeçote Está tranquilo Não precisa pegar um cabeçote Para mandar Para retir Para fazer do zero O mais importante O mais importante aqui É o pirabrequim O curso que a gente Acha interessante O cilindro A gente tem opções Aqui de cilindro De tanto pino 14 Como pino 15 Ou já estava rodando Só o bruninho mesmo E colocar o pistão Certo E opções de cabeçote Então vou fazer soldado Henrique Soldadinha Mostrando todas as peças Passa a passo E as mesmas peças Até hoje Desse motor É isso mesmo Certo rapaz Então esse foi a abertura Do projeto Que a gente vai lançar A gente vai montar Passa a passo Então próximos vídeos A gente já vai mostrar Para vocês Pré-montagem Que cilindro Que a gente vai usar Qual desses cabeçotes Que a gente vai usar também Já vai mostrar um pouco Do comando Que a gente vai fazer E rapaziada Vai ficar bobo Ah tem outra coisa Para mostrar também Hum Misericórdia Puxa maria Calma aí Calma aí Ô louco rapaz Esse daqui é zero Nego Bala Calma aí Hum malandro Carburamento Tem carburamento Para usar à vontade Que esse daqui É zero bala E o Nego Bala Tá lá Que ele está aprontando Ali doido Vem com nós Aqui nós tem Aco Ô louco Calma aí Caburador não falta Caburador aqui Tá bichinha Nem que nós colocar dois Igual o pai Félix fez lá na É mesmo né mano No motor de estrada né Vareta Sei lá o que é Ó XR 650 Olha isso aqui Nossa XR 400 400 É 650 600 600 Olha aí mano Mano tem de tudo aqui rapaziada Tem CR flat Então quer dizer Nós está Aquele bagulho Nós vai para a guerra Até os dentes Nós tem que ir armado Não é igual uns aí Que intimou para a guerra Mas sem munição É não dá né Aí Na verdade Sabe o que aconteceu O cara trocou Com nós Com o zap O sete copas na mão Aí nós pediu seis É ué Tchau O cara não tinha Nenhum pica-fumo Para mostrar Então é isso aí rapaziada Esse foi o vídeo Comenta aqui O que vocês acham Dessa treta E o que vocês acham Desse motor aqui Será que vai correr Será que não vai correr E falar um pouco aqui Cilindrada Vai ter mais cilindrada Que aquele O Rick Pelos meus cálculos Pode ser que seja igual Você entendeu Ou mais Mas provavelmente Provavelmente vai ser mais Não é com certeza Até que põe uma pimentinha a mais É que na verdade Aquele motor já está no limite O Rick A gente precisa fazer um motor melhor Porque querendo ou não O bololô Todo bololô Aparece uma moto Melhor É isso mesmo E a gente está com esse motor Três bololô Com o mesmo motor Sem aumentar a cilindrada Isso mesmo E nós estamos andando na ponta E nós estamos andando na ponta Periga aí Passando sufoque Então é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Morou É nóis E tchau